Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje temos um vídeo bem especial para vocês, cara. Muitos de vocês indicados já tem dúvidas em qual processador comprar e qual é a diferença de cada um dos processadores. As dúvidas mais comuns, na verdade, são as seguintes. Eu quero comprar o i5 4690K, que é o mais top. Se eu comprar o i5 mais simples, qual a perda de desempenho? Ou, isso mesmo acontece com o i7, o i7-4790K, o i7-4790K, qual que é a perda que eu vou ter? Vamos fazer um vídeo... É o projeto piloto, né? O i7-4790K, o i5-4460K, o i5-4690K, o i5-4690K. Então, o melhor i5, o melhor i7, o pior i7, o pior entre a raça dos i7, o pior i5, assim por dizer que a loja trabalha. Nós já tentávamos o i4-430K, a gente não conseguiu, pessoal. Então, hoje vai ser com esse processador aqui. Temos aqui também o Intel Dual-Core G3220 e o Core i3, que é meu e eu não esqueci de trazer a caixinha, então. Eu tô com o Core i3, que é o Core i3-4150, tá? Então, temos seis processadores. A bancada que foi utilizada está ali. Jonathan, fala a bancada pra galera, tu que tá mais acostumado aí. É, o processador foi alternando conforme vocês viram aí, né? 8GB de memória G-SQ Sniper aí, 2x4. A placa de vídeo usada no teste foi uma GTX 970 da Gigabyte, modelinho de Forster bonitona. A placa-mãe é aquela nome extensa, Z97X Gaming G1 Wi-Fi BK. Ó, já decorei, vamos esconder. Essa plaquinha aqui, muito que o pessoal pede, é a plaquinha Wi-Fi que vem junto com essa placa-mãe, tá? O caso tá pendurado ali do lado. É, tá pendurado aqui, então. E funciona muito bem, muito bem. Mesmo pendurado, ela funciona. E o patrocínio de hoje, a gente não pode deixar de falar também, cara, que é Peps Twist, tá? Então, agora a versão lata, porque eu tava tomando muito refrigerante quando comprava 2 litros. Eles mudaram latinha daí, ó. Então, agora eles mudaram tudo lata. Show de bola. Pessoal, então, vamos começar. A gente fez esses testes em 3 jogos e 2 benchmarks sintéticos pra passar aí uma posição bem interessante para vocês, tá? Então, vamos ver aqui, ó. No Metro 2033 Redux, vocês estão vendo a configuração Full HD nessa configuração aqui em cada um dos processadores. Notem que entre Core i7 e Core i5 ficou tudo meio encavalado ali entre 2, 3, 4 frames de diferença. O Core i3 aqui já deu uma perdinha, né? Já deu um gargalinho, assim por dizer. E o Intel Dual Core, obviamente, né, cara, não conseguiu segurar uma GTX 970 com desempenho dentro do padrão, né? O i3 também deu uma perdinha ali que pode ser relevante pra muitos de vocês aí de casa. Então, botem pausa aí quem quiser dar uma avaliada melhor. Vamos para o próximo gráfico. Próximo gráfico, o Tomb Raider, cara. Tomb Raider, maluquice total. Todos os processadores, cara, diferente de qual a gente testou, todos ficaram dentro da mesma base de desempenho. Se a gente colocar aí uma média de 3%, que seria uma margem de erro interessante de ser colocado, todos ficaram com o mesmo desempenho, cara. Então, não interessa, tem um Dual Core seguro, uma GTX 970, se vocês fizerem apenas teste no Tomb Raider, que é um jogo que... É, o Metro, acho que utiliza bastante o processador, né? O Metro já utiliza mais o processador. No Tomb Raider, vocês estão vendo, né, cara, que qualquer processador segurou no mesmo desempenho, cara. Então, bem interessante isso aí. Ressaltando, né, pessoal, o Dual Core, esse aqui é uma base de 160 reais, até aqui 1.400 quase, então... Então, o processador de 150 pila teve o mesmo desempenho, por isso que custa quase 7, 8 vezes mais que ele, né? Isso nesse caso, tá, pessoal? Se a gente quisesse manipular essa informação, era muito fácil apenas divulgar. Ah, só no Tomb Raider, ou só no Benchmark X ou Y. Aqui a gente faz diversos pra vocês aí, como é o projeto piloto, a gente vai pedir sugestões de vocês. Mas vamos para o próximo gráfico. Shadow of Mordor, né, que é o novo jogo do Senhor dos Anéis, bem bacana. Cara, não tem anomalia que aconteceu aqui, tá? Isso não está errado, isso está totalmente correto. Fizemos aqui todas as runs, ficaram entre 124 e 130 frames, né, o processador de 3 até o i7 mais caro. O Dual Core, cara, eu fiz 3 runs, deu essa média, tá? As 3 vezes, deu 148, 150, fiz a média, deu isso aqui, reiniciei, tirei passa térmica, coloquei de novo a instalação de novo, coloquei, deu a mesma... Cara, provavelmente foi uma anomalia, sei lá, cara, mó maluca, mas foi o que aconteceu, tá, pessoal? Então, ficou aí o Dual Core ganhou, tipo, sei lá como, tá? Mas vamos ver aqui outros testes. Esse aqui é o Cinebench R15, tá? O Cinebench é um programa que ele faz uma renderização de uma imagem gigantesca, cheia de trilhões e bilhões e zilhões de polígonos e tal. Então, quanto maior a pontuação aqui, melhor. Melhor o processador, tá? Então, a gente tá vendo que o 4790, pessoal, nas 3 runs que a gente fez, ele ficou com uma média superior ao 4790K, tá? Aqui tem 400 MHz a mais de clock, deveria, né, de ter, né, Jonathan? Deveria de ter refletido. É, pontuado mais, né? E não foi trocado, tá? Isso está realmente correto. Aqui temos o i5, o melhor i5 contra o pior i5, deu uma diferencinha de desempenho. O i3 e o Dual Core dentro aqui, onde, na verdade, demandaria ser mesmo, né? Porque um postador de 150 reais, comparado com um postador de 700 reais, então, temos aí uma escala subindo, 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 até a gente chegar no Core i7, que tem um desempenho mais legal. Esse programa simularia uma renderização, digamos assim. É, um render de uma imagem, né? Ele usa os 8 núcleos do i7 ali. Usa todos os núcleos, é bem bacana mesmo, tá? Mais núcleos, mais pontos. E agora vamos para o último teste, que eu queria que seja o mais relevante para vocês aí de casa, que querem trabalhar com o YouTube, que querem fazer gameplays para o YouTube, tá? Esse aqui a gente fez assim, a gente fez um projeto no Sony Vegas de 60 segundos. Eu peguei um vídeo que nós gravamos aqui na loja, adicionei acho que 5, 6 efeitos nesse período de 1 minuto, tá? E botei para renderizar em Full HD, ok? Naquele internet Full HD, que seria o projeto padrão para quem vai colocar um vídeo no YouTube aí, tá? Então, vocês estão vendo que quanto menor, melhor, ok? Então, com o 4790K deu 1 minuto e 40. O 4790, vocês estão vendo que sem o K, deu 9 segundos a menos. O i5 deu 4 segundos a menos aí, a mais, em comparação com o i7. E o i5 mais simples, deu aí em torno de 20 segundos em relação ao melhor i5. Vocês estão vendo aqui também o desempenho do Core i3 e o Dual Core. Isso aqui, cara, é um projeto de 60 segundos. Para quem vai fazer daqui a pouco gameplay de 40 minutos, 30 minutos, é muito fácil. Faça isso vezes o número de minutos que você está acostumado a fazer os seus gameplays. Por isso que a gente fala, aqui vocês estão vendo que entre o i7 e o i5 deu uma diferença de 4 segundos. Mesmo se for 10, 20 minutos do teu vídeo, tu vai perder, sei lá, cara, 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, não é tão relevante vocês colocarem o i7 ou o i5 para fazer uma renderização de um vídeo, cara, entendeu? Quem sabe a gente faça um outro vídeo para vocês e mostre como fazer um GPU render no Sony Vegas, por exemplo, ou no Adobe Premiere, que são os programas mais utilizados hoje em dia. Que daí, sim, nós vamos extrair uma diferença bem bacana. Pessoal, acho que era mais ou menos isso, né, Jonathan, que a gente queria mostrar para vocês, cara, essa diferença entre o processador mais top da Intel contra o mais simples da Intel que temos hoje. Eu sei que muitos de vocês vão pedir, faça o da AMD, faça o processador da AMD, coloquem junto. É para isso que serve o projeto piloto. O piloto, ele serve para deixar o pessoal com água na boca. O pessoal vai ver, já olharam séries, o episódio piloto das séries, o episódio piloto é colocado, o mostrado a público, eles veem as ideias que o pessoal dá e começa a implementar. Então, o que a gente quer de vocês? Quais são os jogos e quais são os testes que vocês querem ver em todos esses processadores? E vocês querem que a gente coloque AMD? Quais AMD vocês querem que a gente coloque? O 4300, o 6300 e o 8350? Está legal para vocês assim ou não? Eu quero que vocês deixem nos comentários desse vídeo quais são os testes que vocês querem ver, porque a gente vai começar a fazer isso aqui com um espaçamento de tempo, uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, pelo menos. fazer para vocês e se colocar jogos novos e mostrar, porque muitas vezes o pessoal quer comprar. Ah, mas eu preciso ter um Core i7, não é o computador. Não, você não precisa ter um Core i7 em muitas, em muitos casos você não precisa ter um Core i7, assim como em muitos casos você também não precisa ter um Core i5. Um I3 ou um Dual Core te resolve daqui a pouco? Um I3 ou um Dual Core ou um processador da AMD também, não sei. É por isso que a gente está aqui para fazer esses testes para vocês, mostrar para vocês aí de casa e mostrar para vocês qual é o melhor custo-benefício, porque vai ter gente que tem dinheiro para comprar o i7 e não quer nem saber se vai ganhar 3 segundos. Não, eu quero um i7 pronto, não tem problema nenhum. Mas saiba, você sabendo a diferença entre esses dois processadores já está ótimo para a gente aqui da loja, entendeu pessoal? Então, deixem, por favor, eu vou pegar essas caixinhas de novo até o final do vídeo. Deixem, por favor, nos comentários desse vídeo quais são os testes que vocês querem ver, quais são os jogos. Deixem todas as opiniões, por favor, que nós vamos avaliar essas opiniões e vamos começar a refazer daí quadro 1, quadro 2, quadro 3 e assim vamos indo fazendo para vocês aí. Queria que vocês deixassem um like, tá? Porque a gente fez 3 runs em cada um desses benchmarks e tudo mais. Foi meio demoradinho, a gente poderia ter feito em mais jogos, porém esse vídeo ia demorar muito mais para sair, ia demorar 2, 3 dias para a gente terminar esses testes assim em um dia, se não me engano. Foi um dia que a gente conseguiu, eu e o Joanta, fizemos tudo. Então, cara, realmente, cara, se tu gostou do nosso trabalho, por favor, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. E outra coisa, cara, não adianta tu fazer perguntas se tu não é inscrito no canal. Se tu é isso, não é inscrito. O pessoal deixa a pergunta, ai, como é que vocês fazem isso, não sei o quê. E o cara não é inscrito no canal, só aparece um thumbs up e um thumbs down, assim. Não dá para nem responder se tu não é inscrito no canal. Então, obviamente, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade. Não esquece de seguir a gente lá no Facebook, cara. O Facebook da loja tem muita coisa legal, a gente sempre está colocando os vídeos lá. Cinco estrelinhas? Cinco estrelinhas? Ah, o Joanta está fazendo assim, achei que era party, tá ligado? Eu parei igual um doente, tá ligado? Não se esquece de avaliar também, cara, a nossa comunidade lá no Facebook, cara. Vai lá e dá cinco estrelinhas para a gente lá, avalia, que é muito legal. A gente tem esse feedback bem positivo da comunidade gamer aí no Brasil. E aqui vocês... É o único... Ó, ó, ó. Agora vem... Agora vem o Jabá. Momento estrelinha. Nossa, babou tudo isso. Momento estrelinha. Aqui é o único lugar do Brasil que vocês vê review de gamer para gamer e dando a real para vocês. Porque, ó, tu não precisa de um quadro 7, tá? Então, dá like no vídeo. É o único lugar do Brasil que vocês vêem.